Câmera. Câmera. Câmera de segurança do palco C. Pode usar o computador daquela sala para me enviar. Tudo bem, vou tentar. Mas eu não sou muito bom com computadores. Pode isolar os dados usando o painel à direita. Passe seu dedo pela tela até... Tipo assim? Ah, mas é uma tecnologia muito... interessante. Beleza, já consigo ver a câmera. agora selecione os dez últimos minutos de gravação e pronto estou vendo obrigado rei me tira o zero sim 0 5 1 7 0 5 1 7 o amor tinha um bom não o 0 5 1 7 não é a sequência correta preciso tentar de novo mano ele aperta 0 0 aí 0 ou é 2 não é 5 0 5 1 7 0 ou é 5 1 5 1 7 0 porra 5 1 7 7 o código está incorreto continuarei analisando o vídeo o ram eu não consigo nem sair daqui né o rai runner Mano, zero Obviamente ele apertou um zero ali Zero Sim Sete, mano, não entendi Zero, cinco, um, sete Ou talvez sete, cinco, sete, um, cinco, zero Sete, um, cinco, zero Talvez seja possível ver a sequência correta de um ângulo diferente A sequência deve estar em algum ponto das imagens Mano, então Ah, tá Tá espelhado Então é zero Cinco Três, nove Tá espelhado Porra Eita, caralho Não seja tímido O palco tem espaço pra dois É, é sério Eu insisto Como você pode ver O público está animado Pode acabar explodindo Meu Deus Ninguém te encanta como eu, você Mandem brasa, rapazes Me leva pra casa Pro Asilo Não está sozinho No Asilo Anarquia pura Foi demais Apesar de tudo Você não curtiu Estou em você Vem na sua cabeça E eu que rio agora Em A Campo Sente Desativa? Matei sua mina Que era Linda Foi na noite Que eu morri Mas quando te olhei nos olhos Ali Foi quando foi Não, é aqui na frente Calma aí Veja o time Estou na sua mente E rio Ah Você está com medo E não paro de rir Papai está morto E não paro de rir O que mais pra fazer? Agora eu e você Eu sou o grime Calhaça de choque Palhaça Do crime E eu e você Curtimos Muito Você Sou eu E eu sou você E não há nada Para fazer Eu não espero Para estar no controle Quem vai rir depois Eu te irrito a beça E rio Eu vou até o fim Mas sem parar de rir Matei todo mundo Sem parar de rir Ah 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 Eu já estou sentindo O seu Medo Agora Minha hora Tá quase Aqui Gostei da música Eu só queria Eu nem vi essa bomba Não demora Você cai matando Todas as bombas foram desarmadas Hora de eliminar o carisma Eu e eu rio Eu matei o Jason Mas não farei de rir Até eu Diga boa noite ao público Mas eu Eu não desativei as bombas Aí foi foda Velho Meu Deus do céu Me leva pra casa Pro Asilo Não está sozinho No Asilo Anarquia pura Foi demais Apesar de tudo Você não curtiu Tô em você Vem na sua cabeça E eu Que rio Agora Em A Cão Sete Matei sua mina Que era Linda Foi na noite Que eu morri Mas quando Te olhei Nos olhos Ali Foi quando Tomei uma explosão Na cara Eu achei que Desativei tudo Eu desativei tudo Só que eu não pensei Que ativaria Ainda Você está com medo E não paro de Todas as bombas Foram desarmadas Hora de eliminar O carisma E o que mais Pra fazer Agora eu e você Eu sou o grande Palhaço Do crime E eu e você Curtimos Muito Você sou eu Ah Sem bis E ele é um Cantor profissional Até o Alfred Canta melhor Do que esse Cara Bom trabalho Robin É claro Considere como Uma contribuição Para a música Vamos levar O gogó De ouro De volta Para a cela Gogó Sim Ah Vou levar Carisma De volta Para a cela Leva Por Alfred Estamos quase Acabando E precisamos Compensar O tempo Perdido Prepare Outra melhoria Para o carro Entendido Senhor Vou preparar A versão Do gerador De armas Com ela O senhor Poderá Sobrecarregar As armas Segundárias Do batimóvel É o que posso Dar a alguém Que já tem tudo Mano Eu não corto Ele por querer Eu penso Que ele vai Continuar falando Porque as vezes Tem isso As vezes tem isso De ir para Outro cenário E continuar falando Tá ligado Tá ligado Daí Eu não corto Ele por querer Vai ver Minha maldição Eu tô Uma maldição Realmente Ai Minha bunda Eu realmente Tenho uma maldição De cortar Todos os Diálogos Mano Puta Que Pário Olha aí Meu caro herói Que susto Foda Foda Se você conseguisse convencer um desses manés a abrir o portão pra você Eu faria isso Mas sabe como é Você me matou Desculpe matador de palhaços A pista tá bloqueada Eu consigo Entrar aqui Não é Abra o portão Eu não entendo O que tem pra entender Só abre esse portão Tá Mas isso não parece certo Calma Você é morto Ali é vendo esse negócio de golpe Deixa eu ver Não tenho power nenhum Eu não tenho mais nada Mais nada Eu não tenho mais nada Ai meu Deus Mais uma loucura E é o Jason ainda Olha só O que temos aqui Jason Acorda Acorda Dorminhoco O que houve Acha que eu vou te machucar Por quê Eu não sou o vilão aqui Não Eu não sou mesmo É o Batman Ele abandonou você Como se você fosse Um bichinho qualquer Posso ficar com ele papai Ah por favor Por favor Por favor É mentira Eu vou cuidar bem dele Eu faço tudo por você Princesa Mas todos precisam saber Que ele é seu Não queremos que ele volte pra cá Não é mesmo Não papai Eu vou cuidar dele pra sempre Não Não Por favor Por favor Por favor Não 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 Ele chorrou velho Chorrou Robin Tudo bem? Parece assustado Estou bem Jaze Tim Meu Deus do céu Estou numa porra Do lazy town Agora sim A luta do século Está pronto para aprender Morcego Por onde quer começar Que tal uma aula De como levar Uma surra bonita Não vai falar nada É do tipo durão E quieto Bem Vamos ver se dá pra mudar isso Vou te fazer pedir misericórdia E chorar de dor Então vamos ver Olha o papil do cara Você não está acostumado com isso Robin Acabem com ele Acabem com ele Acabem com ele Ninguém Vem com ele Ninguém Quem? Golira Que isso Porra Pensei que você não posso pedir Vão se arrepender por mim E tá Sabia que eu tento Robin Eu quero pra caralho Não pode Me empolgando Nem fudendo Isso é muito foda Mano me deixa em paz Mais velho Ai Achava que dava pra bater mais Não dava Acabou que não dava Aí Aí Nossa, configurou a cara do Bro O Batman ainda batendo nele Bom trabalho, você foi muito bem agora, estou impressionado Pode carregá-lo Ixi, eu acho O que esse cara comeu? Um carro? Batman, por favor, me ajuda Aquela tal de Arlenkine e suas capangas estão tentando entrar aqui Eu nem imagino o que ela vai fazer comigo Fique calmo, Henry, estou a caminho Estou a caminho Meu Deus do céu, Henry O Henry está fudido Você acha que ela está bem? Se me virem entrando aqui, não abrirão o portão Abre o seu pão Graças a Deus pelo portal Velho Sabe muito Ah, olha só quem é O ajudantezinho do Batman Parece que ele te abandonou Não, ele sabia que eu podia cuidar de você Ele não te leva muito a sério Eu também não Caralho Ah, se acha engraçado, né? Abre o portão Dessa vez é pra valer Eita porra Se você acha que vai levar ele de volta pra cela Pensa melhor Ele tem o Coringa dentro dele Todos eles têm Significa que são meus Vou levar eles Eu seria muito irresponsável se permitisse que isso acontecesse O Batman arrancou o senhor C de mim uma vez Ele não vai fazer isso de novo Tá escutando, Batman? Eu sei que está aí É Cadê você, bate aberração? O quê? Com medo de encarar a gente? Ah, olha só Você tá a um gatilho de distância de ter sua cabeça estourada, passarinho Ninguém põe a mão na chefe Pega ele Você nunca vai me acertar Mano Meu Deus Ó, aprendeu com o papai Olha isso, mano Não, porra Um vilão saindo E tome Estou impressionado Sabe como é? Sou irresistível Não posso deixar a Arlequina aqui Preciso prendê-la em uma cela Precisamos voltar para as celas Você pega o Albert E olha isso Ele segurando a perninha dela Dele Você não vai se sapar com isso Precisamos levar a Arlequina e os infectados de volta para as celas Ué, mas não é aqui? As celas? Robin Ah, o Robin vai abrir para mim, é? Olha o seu Henry Ah, ele está ali Me coloca no chão Bate aberração Ó, até rimou Robin, prepare a cela Não, não, não Não se mexa, Robin Meu Deus Ih, tá louco Você é muito previsível Sempre desesperado para ver algo de bom nas pessoas Principalmente Nas piores Querida Cheguei Ativando o protocolo para fugir Eu estava louco o tempo inteiro Acho que já descobrimos quem reprogramou a sua segurança Agora eu vou te pedir uma gentileza Junte-se aos seus amigos ali Vá para o inferno Agora Boa jogada, Harry É a sua vez, morceguinho A evolução é algo engraçado Não importa quais obstáculos apareçam na frente Os mais fortes sempre sobrevivem Ainda Sabe o que costumam dizer sobre a evolução? Até as amebas evoluem O que está fazendo? Purificando o conjunto genético Nem eu sei Para quem torcer agora Adeus Isso foi Educativo Mudei de ideia Mate, mate, mate Ixi Isso é Inesperado Você vai ser Espetacular Não, não, não De novo, não Seus olhos Você é o último coringa Aquela outra cela é para você Tenho que deter o espartalho Quando terminar Vou me prender bem longe daqui Meu Deus E se der errado Você vai estar perigoso Não vou te deter Não, 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 não Você não vai fazer isso Mano Eu estou louco Mano, ele e você Era a minha última esperança Eu sou filha da puta Você precisa entrar na cela É a única opção que temos Esse é um argumento derrotista, morcego Você sabe Não posso Tenho que continuar a live, mano Tchau Tá bom Tá bom Eu tenho que continuar mesmo Eu achava Que eu ia escolher Desculpe Mas você tem que fazer isso O Rob Cuida, mano Desculpe, Bruce Mas é o único jeito Eu sei, Tim Vou deter o espartalho Mestre Bruce Identifiquei diversas forças milicianas convergindo em sua direção É o cavaleiro de Arkham Ele encontrou o senhor Cuidarei disso, Walfred O senhor tem certeza? Há muitos deles Eu disse que cuidarei disso Ficará bem Claro que sim Você me treinou? Eu não tenho pernas Porra, até sacanagem Mano, não tem nenhuma TV E agora? Nem perna Não se preocupe com o Rob Eu sei que ele não vai morrer Bom, eu tenho quase certeza Eu não terminei minha história Sobre o Jason Dodd, não é? Meu Deus Oi? Você tem alguma coisa a dizer para este bom homem, Jason? Meu nome é Jason Todd Quem você odeia? Quem você odeia? Batman Excelente É claro que sim Já percebeu, morceguinho? O menino não é mais seu Ele é meu Meu, meu, meu Para fazer o que eu quiser Aí Eu nunca perguntei Qual é o grande segredo? Quem é o morcegão malvado? O nome dele Fale Claro, senhor É Eu não suporto tagarelas É por isso que eu prefiro trabalhar sozinho Sem ninguém Nem para falar demais Você deveria experimentar algum dia Afinal de contas Você já viu o que acontece Quando arrasta seus amigos Para esse seu joguinho maluco Você precisa entrar na cela Oxi É a única opção que temos Eu cuido do espantalho O que você está fazendo? A coisa é certa Confie em Você ficou doido? Me escuta Nós podemos te ajudar Você não precisa fazer isso Alfred Alfred Seu filho da mãe Você cortou minha comunicação Tudo bem Espero que você tenha se divertido Muito obrigado pelo seu gostei E pela sua inscrição Até o próximo vídeo E é isso Tchau